Fala aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Albert Lambarro, sejam bem-vindos a mais uma Astrolive. E hoje uma Astrolive especial, tem um convidado especialíssimo aqui, que é o Rodolfo Matos. A gente vai bater um papo muito legal com ele sobre as diversas esferas da vida, tem bastante coisa pra gente conversar. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no Astrospace, se inscreva, deixa o seu like aqui neste projeto pra apoiar o alcance. E a gente também tem um apoia-se agora, caso você queira apoiar este projeto, que é o apoia.se barra Astrospace. Tem alguns benefícios exclusivos aí pra você que é apoiador e assim você estará ajudando o Astrospace a chegar a mais pessoas. Além disso, a gente tem um convidado especialíssimo, tem muita coisa legal, então estará aqui na descrição, aqui no chat também, todos os contatos de redes sociais do canal do Rodolfo Matos, então veja tudo isso. Além de todos esses fatos, este também é um episódio do podcast Fotografando Estrelas, então se você está ouvindo aí no Spotify, saiba que estamos aqui com imagem no YouTube. E pra você que está aqui no YouTube, saiba que estamos no Spotify, caso você esteja dirigindo, trabalhando e queira aproveitar melhor esse conteúdo aí apenas em áudio, tá bom? Falado tudo isso, vamos conversar um pouquinho aqui com o querido Rodolfo Matos, né? Antes de mais nada, o Rodolfo tem um currículo aí de respeito, me assustou aí com tanta coisa, não sei nem como ele arruma tanto tempo pra fazer tanta coisa. Seja muito bem-vindo, Rodolfo Matos, meu querido. Tudo bom com você, meu caro? E aí, Berlan? Beleza, cara. Obrigadão pelo convite aí. Pô, muito bom estar aqui, cara. Pô, show de bola, cara. E aí, conta pra gente, quem é Rodolfo Matos? Como você se definiria? Como você definiria o Rodolfo Matos? Cara, eu tenho que tentar entender a última atualização da minha vida, que muita coisa mudou, principalmente pós-quarentena. Mas assim, sobre o princípio científico, sobre a astronomia, eu tive uma série de etapas ao longo da minha vida, desde pequenininho ali, que me trouxeram basicamente pra onde eu tô hoje. Parece que são coisas ali que deviam acontecer, sabe? Pra eu poder chegar aqui. Desde a minha primeira paixão ali, que a gente vai chegar lá, que é o Rio Dinossauro, que me incluiu nesse universo de curiosidade. e hoje eu tô aqui, assim, sabe? Podendo desfrutar disso. Pô, muito legal, muito legal. E qual que foi o seu primeiro contato com a astronomia? Você me mandou umas imagens bem legais aqui, de pequeno, né? Acho que já dá até pra mostrar algumas delas. Deixa eu compartilhar uma aqui. Que é essa aqui que você falou. Tem até um adesivinho, parece uma lagartixa com cãibra. Verdade. É, essa foto aí, essa entre muitas outras, sou eu tentando imitar um dinossauro. Entendi. Eu era apaixonadíssimo, apaixonadíssimo por dinossauros na minha infância inteira. E já que eu não poderia ser um dinossauro, nem ter um, aí eu comecei a tentar estudar um pouquinho mais. E eu tentava encaixar uma realidade ali onde, caraca, como é que essas criaturas estavam aqui? Hoje nós estamos, mas elas não estão mais, ou será que estão? E eu tinha essas dúvidas. Mas na época não tinha uma internet, uma coisa ali pra poder pesquisar, né? Então ia na boca a boca. E aí, o que serviu de ponte pra mim foi quando eu perguntei para o meu pai por que que não tinha mais dinossauro. E aí ele falou que descreveu uma bola de fogo que teria caído na Terra, um asteroide que teria matado todos os dinossauros. Então eu falei, cara, eu amo dinossauro. E o que matou eles, então é mais sinistro ainda. É tipo pedra, papel, tesouro, asteroide e dinossauro. Dinossauro perderam, então os asteroides devem ser mais sinistros ainda. Aí eu comecei a me interessar por isso. Tipo, cara, como assim uma bola de fogo caiu do céu? Aí eu comecei a procurar, procurar. E aí eu achei algumas coisas ali sobre asteroide, sobre cometa. Eu comecei a assistir filme sobre isso. E aí abriu uma porta pra mim, de um universo que eu não conhecia. Pra mim era só a Terra e a história da Terra em si. E aí comecei a entender quantas coisas tinham lá fora, o quanto dava pra questionar. Aí, cara, eu não parei mais. Desde criancinha, era sempre o porquê, porquê, porquê. E agora eu tô aí. Que legal, cara. Eu acho que a curiosidade é um passo fundamental, né? Que faz com que as pessoas cheguem na ciência, na astronomia. E tem muita coisa incrível, né? Eu acho que a pessoa tá ali só olhando um céu escuro, estrelado. Ela não... Se ela não tem uma leve curiosidade, ela acaba não descobrindo muitas coisas. Só que aí se você tem uma pequena curiosidade e você vê, tipo, a nebulosa de Orion, já eras. Você entrou em outra esfera da curiosidade e você não consegue parar mais, né? Então, é muito maluco. E eu entendo, porque eu também sempre tive essa veia da curiosidade de querer saber as coisas, de querer conhecer. É aquele lance do... I don't want to believe, I want to know, né? Eu quero saber, eu não quero acreditar apenas. Eu quero entender o que que tá construído, né? O que que compõe tudo isso. É muito louco, muito legal, cara. Eu acho que quanto mais a gente divulga, mais a gente cria essa curiosidade nas pessoas. É muito legal isso. E vamos lá. Eu quero falar rapidamente sobre astrofotografia. Como que você entrou e conheceu a astrofotografia nesse meio como um todo? A astrofotografia, sim, eu caí muito de paraquedas, cara, nisso daí. O meu primeiro interesse, né? Quando eu terminando essa pós-graduação de astronomia, era ter meu telescópio, né? Porque toda a base que eu tinha ali era cálculo, era teoria, tudo mais. Mas eu não via, não tinha aquele contato íntimo ali com o céu, né? E aí eu queria meu telescópio, telescópio. E aí a minha namorada me deu o meu primeiro telescópio de presente. Com o primeiro salário dela, assim, que ela sempre participou muito. E aí eu tive meu primeiro telescópio. Hoje eu já comprei um bem maior para restaurar. E aí, cara, aquilo assim, quando eu vi, por mais que eu já soubesse o que me esperaria ali, eu não esperava o impacto, assim, sabe? É emocional, assim. Era assustador. E aí quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, isso eu não posso guardar só para mim, sabe? Eu não posso fazer disso um segredo. Eu tenho que registrar isso e mostrar para as pessoas aqui, cara, olha o que eu consegui ver no quintal da minha casa, sabe? Então, com o celular lá, tremendo, tentando tirar foto, não ia. Cara, vou investir um pouco mais. Aí eu comecei a pegar ali algumas técnicaszinhas, né? Tanto de edição quanto para tirar foto. E aí a minha intenção, né? Como divulgador científico, era trazer essa sensação para as pessoas. Principalmente se meus amigos, minha família que não tinha contato com isso, para eles era surreal. Não dava para fazer aquilo, entendeu? E aí eu quis trazer aquela experiência ali. E de vez em quando eu trago eles até a experiência também, né? Olhar direto no telescópio ali. Isso é demais. É surreal, cara. Eu cato meus vizinhos todos aqui na rua. Quem estiver passando aqui, eu entra, vem aqui. Eu espero por isso. Mas é legal, você cria curiosidade nas pessoas, né, cara? É muito show de bola isso. Tu abre, tu expande a cabeça da pessoa, a mente da pessoa ali, cara. Ela é independente da idade. Eu acho que Saturno é um negócio que quando as pessoas veem os anéis, dá um negócio assim na cabeça. A pessoa fala, o quê? Como assim, né? Muito legal. Saturno é a cereja ali do bolo, né, cara? Exato. Já criou uma expectativa ali. Bota na lua, já sabe um pouquinho o que espera. Bota ali em júte. Saturno é o último, o pessoal vira. Exatamente. E foi legal você ter falado aí sobre formação. Eu quero saber, cara, conta pra gente como que foi a sua construção acadêmica, cara. Porque você até me mandou o seu currículo e, cara, é assustador ali. Eu fiquei assustado. Falei, cara, quantos anos você tem e quanta formação, né, cara? Conta pra gente aí, vai. Eu, assim, eu sempre tive o interesse, já desde o ensino fundamental, que eu queria ser cientista, eu queria ir pra área da física. E aí eu fui construindo essa ideia, né, mesmo antes de ter a própria física no currículo do colégio, né? E aí eu fui construindo essa ideia. Conforme eu fui amadurecendo um pouco mais, chegando ali período de Enem e tudo mais, eu comecei a pensar no lado do mercado de trabalho. E aí eu fiquei um pouco frustrado, amedrontado, assim, até pelo que o pessoal me falava. E aí eu até dei uma desanimada, assim, o pessoal também me tirou um pouco dessa realidade. Foi onde entrou a carta, né, que foi o que a gente fala sobre ela daqui a pouquinho. Show, vou deixar no jeito. Aí eu, com um certo medo, um pé atrás, né, com a questão do mercado de trabalho, eu me arrisquei a fazer a minha primeira graduação em tecnologia da informação, né? Pensando nisso, né, uma jogada segura. E aí eu fui, terminei, né, somente pensando nisso, em mercado de trabalho, né? Era lá a minha paixão. E assim que eu terminei, eu consegui, eu recebi uma proposta de uma bolsa para cursar alguma, a minha segunda graduação. E aí eu escolhi graduação em ciências exatas com ênfase em física. E aí eu comecei a cursar essa graduação. Recebi uma outra bolsa de pós-graduação em astronomia. Comecei ela, já terminei também. Recebi uma outra bolsa com desconto muito legal para cursar minha pós-graduação em física e química. Caí dentro, fui lá, fiz também. E recentemente eu comecei minha terceira graduação em licenciatura, em física. Que eu já estava pegando tudo no bacharel e agora eu estou fazendo a licenciatura. Porque eu me apaixonei pela área do ensino, área de divulgação científica. Então, total, fiz na terceira graduação, fiz duas pós-graduações. E estou com umas duas dezenas de cursos, assim, de capacitação e extensão. Tudo na área de astronomia, astrofísica, física, cosmologia. É o que eu gosto, cara. Cara, sensacional. E é legal que isso puxa para uma próxima pergunta minha, que é... Como que você encontra tempo para tanta coisa, cara? Porque é impressionante. São muitas coisas e você conseguir conciliar tudo isso... Eu acredito que exige um jogo de cintura aí, né? Não, é difícil. Tu nega a sua rotina isso. A ter que estudar. Às vezes eu vou dormir a quatro, cinco horas da manhã. É final de semana. Eu não sou de sair muito. Não sou de festinha. Então, eu fico em casa. E como a maior parte do ensino é à distância, eu consigo fazer o meu horário, entendeu? Consigo conciliar tudo ali. E como não foge do contexto, não fica ruim para mim. Porque se eu tiver que estudar, por exemplo, mecânica quântica, física experimental 1, é a mesma física da graduação de física, é a mesma física da pós-graduação de física. Então, assim, não foge muito do contexto. Estou sempre parecendo que eu estou estudando a mesma coisa. Eu só tenho minhas responsabilidades com prova, com artigo, sabe? Com meus horários. Mas a minha vida é isso. É ter que estudar isso tudo. É, você acabou construindo uma carreira acadêmica nesse meio. Então, você acaba despendendo mais de tempo em cima disso. Legal, cara. Interessante entender, porque não é apenas o conhecimento. Realmente, você tem um lifestyle, né? É um estilo de vida mesmo, né? De você ter a sua rotina adaptada a esse tipo de coisa. Inclusive, você tinha mostrado aqui antes da gente começar a gravar que no seu tempo livre você tinha rascunhado uma lousinha com um monte de fórmulas aí, né? Foi, 5 horas da manhã. Ela está aqui, ó. 5 horas da manhã eu estava fazendo isso para me distrair. Olha a distração. Enquanto minha namorada não desligava o celular dela, quando estava terminando a leitura dela lá, falei, ah, cara, tem que fazer alguma coisa útil com o meu tempo, porque eu não quero ficar à toa aqui. E aí, estava revisando esses assuntos. Esse é um cara hiperprodutivo. Eu tento ser. Então, ó, vamos lá, cara. Então, conta para a gente o que é astrofísica. O que é astrofísica? Olha que palavra bonita, né? E qual a diferença da astrofísica para a astronomia? Tá bom. A astrofísica, ela é voltada um pouco mais ali para a visão da física dentro da astronomia, né? A astronomia, você tem uma observação. É mais geral, até um pouco mais superficial, assim como os movimentos dos planetas, né? A formação ali das órbitas e tudo mais. É algo que você consegue lidar mais ali diretamente. E a astrofísica, ela vai entrar para complementar, aplicando a visão matemática e física sobre aqueles objetos, né? Então, você vai conseguir ter, por exemplo, as medições nas composições, nas formações das estrelas, dos planetas, as distâncias, a medição de paralaxe, por exemplo, o estudo de matéria escura e energia escura, que é algo muito mais aprofundado, que você não consegue lidar diretamente, vai mais para a conta da astrofísica e cosmologia. Você consegue ter uma visão mais aprofundada, que você precisa ter uma noção de cálculo, ou precisa ter, sabe, uma base na astronomia para poder partir para aí. Legal, interessante. Então, a astrofísica, ela é muito mais aprofundada nas propriedades dos astros, né? As propriedades físicas, até químicas também, entraria nesse aspecto? Ou teria uma astroquímica? Não, a gente pega isso tudo. Tem astrobiologia, né? A gente tira o nosso planeta aqui como modelo. A gente tem muita coisa aqui, a física do planeta, né? A rotação da nossa Terra, o clima, a atividade geológica, a gravidade. É, tem isso. Aí a gente aplica essa mesma base em outros planetas. Os planetas também têm a composição deles, tem o campo magnético, tem a gravidade que é diferente. Então, a gente tem um estudo mais aprofundado e isolado em cada uma dessas daí. É interessante isso, porque a gente sempre conversa aí no off-topic sobre Terra plana, sobre essas conspirações todas, né? E quando a gente olha para o cosmos, as coisas têm um formato esférico, né? As propriedades são similares. Você consegue identificar comportamentos em todos eles que são comuns, né? E aí você vem para a Terra e fala porque seria diferente, né? É aquela história lá da desculpa que o cara deu lá no programa de noite lá, né? Da mesa de bilhar. Ele fala que a Terra seria como uma mesa de bilhar e os planetas seriam as bolinhas ali em cima. Não faz o menor sentido o que o cara fala. Exatamente. É como se o universo fosse uma tábua com caçapas, né? É, é um doideiro. Os caras vivem num globo de neve. Exatamente. Exatamente. E, cara, como que alguém pode iniciar uma carreira na astrofísica sendo um astrofísico? Como o cara poderia iniciar nesse meio, né? É uma carreira acadêmica, né? Sim, é uma carreira acadêmica, principalmente. O principal, assim, é você saber exatamente o que você quer. Porque tem muita gente que chega na física, na astronomia, achando que você vai estudar um roteiro de sci-fi, né? Então, você acha que você vai cair direto lá de paraquedas e vai estudar sobre viagem no tempo, sobre teletransporte, sobre viajar para outros planetas. Você acha que vai ser sempre isso, mas não é. É muito mais complicado, muito mais complexo e às vezes até chato. Você vai estudar muita coisa ali detalhadamente. Você não precisa ser exatamente bom em matemática, mas está disposto a aprender, você ter noção que a matemática é a linguagem da ciência. Então, você precisa, no mínimo, estar confortável com isso, né? Você não pode odiar a matemática e trabalhar com ela o tempo todo, né? Dificuldade, ok, eu também tenho e a ideia é estudar. E você, basicamente, pode começar, o que eu indicaria seria uma graduação em física, mas você pode fazer outras graduações em ciências exatas em geral, em química, você pode fazer em alguma área da computação. E aí, o que você vai dedicar o seu tempo maior é nas pós-graduações em geral, seja para ser especialista, mestrado e doutorado. Se der para fazer todas, faz todas. Então, você consegue aprofundar a sua visão. Você se graduou em física, pô, mas eu quero agora estudar só astrofísica, só cosmologia, só física de partículas. Então, faz a sua pós-graduação voltada para aquilo. Você vai escrever artigos sobre aquilo, você vai ter o material para estudar só sobre aquilo, vai participar de pesquisas voltadas para aquele ponto. Então, você consegue construir a sua carreira a partir da pós-graduação. Então, se pretende seguir essa área, tem que estudar, porque não para na graduação. Não é tão fácil assim. Interessante, interessante mesmo. Aliás, esse ponto que você falou de graduações de exatas para você ir para uma pós e se aprofundar é interessante. A minha carreira também foi fundamentada em tecnologia. Eu tenho formação em TI, pós-graduação em TI também. Mas é interessante saber que se eu quiser dar um passo para estudar, por exemplo, alguma outra área que envolva, por exemplo, astrofísica ou astronomia, você pode dar esse passo. Recentemente, aliás, eu vim a descobrir a respeito disso. E eu acredito que muita gente nem sabe disso. Às vezes você está condicionado à sua carreira, mas dá para você dar um passo ali a partir de onde você iniciou. Isso é legal para caramba. Isso abre um leque de oportunidades para a gente. Dá, com certeza. Lá na pós-graduação de astronomia, você viu uma diversidade surreal. Eu entrei com a física, aí você tem lá pessoal formado em geografia, engenharia, pedagogia, biologia, química. Então, você tem de tudo. Matemática. Então, você conversa com o pessoal lá, assim, que tem uma visão de tudo. Você conversa de alguma discussão dentro de algum contexto ali, e você tem uma opinião de diversas áreas, porque todas elas se fundem ali, entendeu? Para voltar para essa área. Eu tenho dois amigos aí na pós-graduação, o Júnior e o Marcos. E a gente tem até o nosso grupinho, o nosso trailer lá, que a gente sempre está falando alguma coisa. E as nossas formações são diferentes, mas calhou de cair na astronomia. E aí a gente se ajuda para caramba, cara. Complementando a ideia um do outro. A gente fala sobre um dia lançar um curso dos três, que vai ter a visão dos três, conversando com o pessoal ali. Cada um tem sua área de especialidade. Isso é legal para caramba, cara. Você consegue ter um contato muito amplo ali. Cara, que legal. E eu acho isso muito mágico, porque você tem três caminhos diferentes, né? Que se ligam para o mesmo propósito. Na área de tecnologia, você está lá desenvolvendo um código, tem um processo que se chama Rubber Duck Debugging. Que é o processo de depuração com pato de borracha. Quando o cara está programando o código e ele trava numa linha de raciocínio, ele coloca um patinho de borracha mesmo, desse de banheira. E a forma com que o cara consegue resolver o problema é explicar para esse pato de borracha o que ele fez e por que ele está com dificuldade. E aí ele fala, ó, pato, eu estava programando aqui e quando entrou nessa condição em específico, o código estava dando um problema. Esse processo se resolve dessa maneira aqui. Só que na hora que você está explicando isso, você usa outra linha de raciocínio e por isso você muitas vezes consegue resolver por tentar explicar o seu problema. Então, quando você está condicionado só na sua linha de raciocínio, na maneira que você está pensando, você tende a ir para se travar, ter um deadlock ali de pensamento. Agora, quando você tenta explicar, você usa outro trajeto e acaba encontrando outro caminho. É similar a isso, de você ter três pessoas aí que têm caminhos, histórias e informações diferentes, só que olhando para o mesmo propósito. Então, eu acredito que é muito, mas muito mais enriquecedor o alcance que vocês têm das discussões e das soluções que vocês pretendem chegar. Sim, com certeza, cara. É parecido com a técnica de Feynman, do Richard Feynman, que ele diz que você, para alcançar esse domínio do conteúdo, você se imagina explicando esse conteúdo para uma criança muito inteligente. E aí você explicou e aí você elabora as perguntas mais difíceis que essas crianças poderiam fazer para você e vê até onde você conseguiria responder essas perguntas. No momento que você falasse, isso daqui eu não saberia responder. Então, ali está a sua falha, é ali que você tem que trabalhar até você conseguir responder todas as suas questões. A gente faz muito isso, cara. A gente conversa lá no grupo, eu tenho minhas dúvidas, eles têm as dele, a gente joga ali no meio e a gente desenvolve junto. Por mais que não tenha uma resposta tão rápida ali, a gente pensa, pode ser isso daqui, legal isso daqui e a gente consegue, cara, desenvolver uma ideia legal para caramba. Cara, que legal, interessante. Eu não conheci esse princípio e de fato é muito interessante até para produção de conteúdo, por exemplo. Imagina que eu estou aqui explicando algo para o pessoal, para toda a comunidade aqui do Astrospace, só que eu não sei tudo sobre esse tema. Aliás, ninguém sabe tudo sobre tudo, né? Então, a gente está falando, mas quanto mais a gente fizer as perguntas mais aprofundadas, mais a gente vai encontrando os pontos em que a gente tem que se aprofundar na pesquisa para avançar, né? Para ir cada vez mais a fundo nisso. Cara, muito legal, muito enriquecedor isso, hein? Show de bola. Pô, é muito legal isso, cara. E, assim, o que eu acho muito legal na astronomia foi parecido com o que aconteceu comigo no meio da música. Eu achei que eu fosse sofrer um certo preconceito por questão da idade, por mais que eu esteja com essa cara de velho hoje. Então, assim, como eu comecei... 24, né? Hoje eu estou com 24. 24 anos. Eu comecei um pouco mais novo e a galera era sempre mais velha que eu. Em qualquer lugar ali eu era o caçudo, seja na música ou seja na ciência. Eu falei, cara, esse pessoal não vai me aceitar. Esse pessoal não vai querer me ouvir. Por que vão ouvir um moleque que nem eu, sabe? Isso não aconteceu. Em nenhuma das duas áreas. Na música, eu chegava lá tocando Beatles, Elvis, Bon Jovi, e os caras lá, 60 e poucos anos, 70, 50 e pouco, falei, cara, esse cara não vai querer me ouvir. E os caras amavam. E aí eu vou... E tem um canal, né? O Astrofísica de Bolsa, que eu comecei para poder divulgação científica e poder dar algumas aulas. E aí, cara, um monte de gente com uma formação elevada e bem mais velha do que eu vem conversar de igual para igual, vem fazer perguntas numa humildade maravilhosa, cara. E assim, eu fui abraçado por esse pessoal e isso me ensinou a ser assim também. Tem uma humildade muito maneira com esse pessoal aqui, porque principalmente, parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente não sabe de nada, cara. Perfeito. A gente acha ali que a gente... Não, eu vou dominar aquilo. Tu não vai dominar nada. Tu só vai abrir... Jamais. Tu vai expandir tanta coisa. É tanta questão que vai aparecer depois. Tu já... Não, peraí. Calma aí. Você precisa de outras pessoas que vão colaborar contigo porque você não vai. Com certeza. Com certeza. É o lance que a gente até falou agora no começo sobre o céu estrelado, né? A pessoa fala, deixa eu ver, conhecer um pouquinho mais sobre o céu, sobre essas estrelas, que aí, conhecendo, já tá ok. Aí o cara descobre as nebulosas. Aí o cara fala, caramba, que legal, deixa eu pesquisar sobre nebulosa. Aí o cara fala, tem nebulosa de emissão, planetária, de reflexão. Pô, peraí. Tem muita coisa aqui dentro, né? E acaba entrando realmente num leque de informações, né? Realmente, quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que a gente não sabe nada, né? É muito profundo e poético, né? Sim. E foi, inclusive, aí, onde eu decidi, assim, o foco que eu queria tomar que é trabalhar com divulgação científica e é trabalhar com o público, sabe? Ensinando, é dando aula, é conversando com o pessoal. E eu não tinha essa ideia no início. Eu fui pegando isso com o tempo. Eu fui professor, antes dessa quarentena, eu fui professor de educação especial, né? Eu lidava com as pessoas ali que tinham um pouco mais de necessidade, uma atenção maior. E aquilo foi muito gratificante. Você vê o seu trabalho realmente dar resultado, cara. É incrível. Então, assim, conforme eu fui estudando, eu fui vendo, eu tinha noção de que o pessoal talvez não fizesse as mesmas perguntas que eu fazia, que eu achava ali natural, porque eles nem sabiam o que dava pra fazer essa pergunta. Entendeu? Então, não é tipo que eles não tinham interesse. É porque não chegou a eles. Como é que você pergunta o que é um quasar? O que é um buraco negro? Se você nem nunca ouviu falar sobre isso. Não questiona. Exato. Então, a minha ideia era levar. Eu tenho a minha filhada e um primozinho agora, Gustavo e Clarinha, que são pequenininhos, pequenininhos. E aí, cara, eles me veem no telescópio e eles fazem muita pergunta. Muita pergunta. Hoje não. Ontem eu acordei com uma mensagem de áudio desse meu priminho, pequenininho, não vou chutar a idade dele, mas deve ter uns 6, 7 anos, perguntando o que era efeito centrípeta. Caramba! Olha isso, cara. A minha filhada perguntando por que que um planeta não cintilava, não piscava mais uma estrela assim. Por que que a estrela Antares era vermelha e a Alpha Centauri tinha um tom esbranquiçado. Olha que doideira, cara. Cara, você é emocionado com uma pergunta dessas, né? Você devia ouvir e falar, caramba, meu. É surreal, cara. Acho maravilhoso. Ela perguntou uma vez, ela olhou para a Lua, a gente estava vendo a Lua, ela falou assim, já foi alguém lá na Lua, né? Eu falei, foi. E deixaram uma bandeira lá, né? Eu falei, foi também. Essa bandeira está lá até hoje? Eu falei, tá. Ah, eu fiquei pensando, cara, a minha filhada com 8, 9 anos tem mais cabeça que um terraplanista. Porque, olha a pergunta que ela faz, cara. Olha o que a garota já sabe, sabe? Da ida homem à Lua e um monte de marmanjo velho falando de conspiração que não foi nada que foi efeito de Hollywood. Pô, cara, isso é surreal. Complicado, né? Não, mas é... É interessante você ver isso que a gente... Esse passo que você falou de... Às vezes as pessoas nem sabem, não tem nenhum... Uma bagagem mínima para poder se questionar acima de alguma coisa, né? De você falar, pô, por que a pessoa nunca se perguntou sobre um buraco negro? Pô, mas a pessoa às vezes não sabe o que é um sistema solar de fato, né? Não sabe o que é o planeta, como é composto, as coisas e tudo mais. Então, tem uma bagagem mínima, né? Ali que... É... A pessoa precisa ter aquilo ali para poder iniciar a curiosidade e chegar no restante, né? Não adianta você jogar a pessoa no meio do furacão lá e esperar que ela saia se questionando a partir do nada, né? É você pular uns 50 degraus e esquecer todo esse caminho que enriquece, né? Que é justamente a trajetória que vai, aos poucos, fixando um conhecimento ou outro na cabeça da pessoa, né? Sim. E o que eu percebo, cara, muita gente tem... tem medo, tem receio de fazer pergunta, cara. Porque acha que vai ser taxado ali de... Não sei, cara. Não sei o que acontece. Eu tive um vizinho que ele veio recentemente aqui e foi olhar um telescópio a primeira vez. e o cara tinha muita pergunta. E era pergunta legal. E ele, toda vez, antes de fazer a pergunta, ele meio que se desculpava. Pô, desculpa essa pergunta. Talvez pode parecer meio idiota. Mas ele perguntava, mas qual a possibilidade de ter vida em outro planeta? Cara, isso não é uma pergunta idiota. Isso é uma das maiores questões que nós temos hoje aqui. Existe toda uma área, todo um campo de estudo enorme para poder responder essa pergunta, cara. Isso não é fácil assim, não. É de, pô, cara, é mesmo? E a pessoa se sente mais segura. Da outra vez que ele veio aqui com um amigo, tudo que eu tinha explicado para ele, ele explicou para o amigo dele, porque ele pegou. Olha só. Ele apontou para a Alpha Centauri e falou, aquilo ali é uma estrela binária, aquilo ali é a estrela mais próxima do nosso sistema solar. Explicando, sabe? Assim, eu falei, cara, isso é maravilhoso, cara. Isso é incrível. É legal que você vê, a pessoa realmente se apaixonou, né? E é interessante você pensar que o papel do Rodolfo ali em ter explicado e sido humilde também, né? Na hora de explicar isso, mudou totalmente também a maneira com que ele vai passar a enxergar isso, né? Imagina que você fosse rude e falar, mano, que pergunta babaca que você fez, hein, cara? Pelo amor de Deus, joga no Google. Tem muita gente assim, cara, em grupo de astronomia, eu tô vendo aí que o cara faz uma questão aí, sério, o cara quer tirar uma dúvida e vê um monte de gente ali com patada, falando que é pergunta idiota, assim, não existe, cara. Não existe pergunta idiota, não tem noção disso. É, não tem pergunta boba, né? Boba é quem não pergunta. Eu realmente... Aliás, deixa eu fazer uma... Deixa eu só fazer um adendo aqui, você que tá aqui na live, essa live está gravada, tá? Mas deixa nas perguntas aqui que eu e o Rodolfo estamos no chat. Então deixa as suas perguntas e a gente vai respondendo durante a live, tá bom? Então não se esqueça de deixar as suas perguntas aqui que eu e o Rodolfo a gente vai esclarecendo, tá bom? Pode prosseguir, Rodolfo. Desculpa aí. Isso aí. Eu tive uma questão recente, eu tive um amigo que ele faleceu por conta da Covid, né? E foi muito rápido que aconteceu. Um dia antes de eu saber que ele tinha sido internado, ele tinha me feito uma pergunta. ele viu o meu vídeo lá na Astrofísica de Bolso, acho que era sobre viagem no tempo, e aí ele chegou pra mim e perguntou, deixa eu te fazer uma pergunta, existe vida fora da Terra e o que a ciência pensa sobre isso? Aí eu fui, parei assim, e eu até falei assim, e eu vou fazer um vídeo respondendo essa questão mesmo, mas já vou te adiantar. E aí ele foi e falou que ele era espírita, que ele tinha uma visão dessa maneira, só que ele queria saber a visão da ciência, né? Pra ele que queria ter essa satisfação, assim. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu fui e mandei um áudio pra ele explicando, né, como é que funciona, quais são as diferenças, o que é a zona, né, de Gold Lock, onde o planeta tem que estar ali distante da estrela pra poder ter água líquida, como a vida pode ter surgido e evoluído, o que é vida complexa, inteligente, e a vida ali que surgiu das bactérias primitivas. E aí eu consegui me comunicar dessa maneira e ele saiu satisfeito, né? Que legal. O dia seguinte eu soube que ele foi internado e ele não voltou mais. E aí, tipo assim, o último diálogo que eu tive com o cara foi uma questão que eu pude responder, que é o que eu trabalho agora. Essa é a minha vida, tentar fazer isso. E aí eu pude fazer a última coisa que eu fiz antes dele adoecer e partir, foi isso. Então, assim, eu fico pensando, cara, olha o quão importante isso foi. E se eu tivesse simplesmente ignorado ou falado, ah, depois eu respondo, assiste o vídeo que vai vir depois ou procura aí e tivesse me calado com isso? Eu estaria com o peso na consciente horrorosa agora, cara. Porque, sabe, são questões ali que tem que levar contigo, cara. A nossa vida é isso, cara, é experiência, é conhecimento, é viver o máximo que dê aqui que a qualquer hora acaba. É verdade. E o conhecimento, eu sempre falo isso, ele está aí para ser compartilhado, né? Se for para ser guardado, não tem muita motivação, não tem sentido na minha concepção. Ah, não tem função, não. Exatamente. E aí, ó, vou te fazer uma pergunta agora sobre o seu equipamento hoje, o que você utiliza. Aliás, antes de falarmos sobre equipamento, eu tenho umas fotos legais suas aqui, que você mandou, foi legal você ter me mandado. A gente viu a do dinossauro. tem outra aqui que você está do lado de uma... É uma ogiva, cara, é isso? É, cara. Olha aí, pessoal. Eu tinha um fascínio por isso, cara. Eu gostava ali das histórias da Segunda Guerra Mundial, do projeto Manhattan, ver sobre o Roque de Oppenheimer. Aí, o meu pai, que já fez parte da aeronáutica, se amarrava também, aí ele me levou para poder visitar esse lugar aí, aí via modelos de bomba atômica. Eu acho que foi surreal também, tipo, aquela questão da fissão nuclear. O cara que mexeu com a minha cabeça desde muito pequeno ali. Mas o professor morreu de medo, cara. Porque o pequenininho no ensino fundamental, eu rascunhei o projeto lá da bomba atômica no caderno e mostrei para o professor se estava certo. O professor olhou com cara de espanto, assim, tipo, por que você está fazendo isso, cara? Estou preocupado, né? Essa criança é um perigo, né? Pensa numa coisa construtiva, cara, para a tua vida. Eu, pô, estou pensando em construir uma bomba. É, exatamente, né? O que você vai esperar do cara, né? É só por curiosidade mesmo, cara. Eu achava muito legal, assim, não o que a bomba fazia. Eu não acho legal explodir coisa, mas a fissão nuclear, a mecânica da coisa, né? A mecânica quântica, cara. Eu achava surreal, assim, como é que o homem tem o poder disso, cara? Cara, espetacular. Ó, tem uma outra aqui que é o meteorito. De Bendegor, é o... Bendegor, né? Bendegor. Acho que o meteorito é o maior do Brasil, cara. Esse meteorito tá uma história doida pra caramba. Isso daí foi lá no Museu Nacional, que ele entrou em chamas recentemente, cara. Foi destruído um monte de coisa lá. Caramba. E aí, eu era apaixonado naquele museu lá, tanto pelos dinossauros, lá desse meteorito aí. Aí tinha... Não toque meteorito, é o abração no meteorito. Não toque, né? Não toque. O que o Rodolfo fez? Vocês estão vendo aí na imagem. Ele deu um acalantado aqui no meteorito, né? Não tá lá fora, mas deu até um beijo. Caramba. E aí, ó, tem um outro negócio aqui que é legal, que foi uma carta que você escreveu numa plataforma aqui, que é o Future Me, né? Se você permitir aqui, eu vou lê-la para o público, que eu achei bem legal. Aliás, inclusive, eu fiz a minha depois que eu vi isso daqui, que eu achei simplesmente espetacular. fiz uma carta assim. A minha eu fiz para um ano porque minha ansiedade não tá aguentando. E eu tenho alguns planos muito legais aqui de vida. Mas depois você tem que fazer e esquecer. É, mas eu já nem lembrava mais quando eu vi a foto aqui que eu lembrei. Mas vamos lá que eu vou colocar aqui na imagem e vou ler. Então, ó, ele colocou aqui que esse e-mail ele compôs em 9 de setembro de 2014 e foi enviado para o futuro. Foram 5 anos depois? Foi. É, ele chegou... Isso, né? É, foi... Isso foi 2019 ou 2020. Acho que foi 2019. É, setembro não chegou ainda. É, 2020, né? Então, vamos lá. É, você colocou aqui Olá, Rodolfo do futuro. Você já é um físico? Não desistiu, né? Bom, se, caso você ainda esteja fazendo a sua faculdade ou se formando, parabéns, você conseguiu. Isso significa que todo o trabalho que eu tive até agora não foi em vão. Deve ter passado por tempos difíceis, né? Mas tenho certeza que valeu muito a pena. Sei que quando você, barra eu, estiver lendo essa carta agora, iria estar muito feliz. Enfim, conseguimos. Tomara que você, barra eu, esteja muito feliz em todos os aspectos. Mas o principal motivo dessa carta é saber que não desistimos e conseguimos alcançar nosso objetivo. Parabéns mais uma vez. E lembre-se, nunca é tarde para tentar, mesmo que tenha acontecido algum imprevisto. Ou que você ainda esteja estudando. O importante é querer. Mas espero sinceramente que tenhamos conseguido. Até logo. Rodolfo Henrique Souza de Matos do Futuro. Cara, muito poético, aliás. Que legal. Conta um pouquinho para a gente aí sobre a concepção dessa carta, sobre o que aconteceu nesse período até chegar atualmente e o que você sumarizou de tudo isso. Cara, esse período foi de um conflito muito enorme, assim, porque foi quando eu terminei o ensino médio em 2013 e aí eu já tinha nem para fazer nesse ano aí e já estava em questão de vestibular e faculdade para entrar. Então, tudo que eu queria ao longo de toda a minha vida dependia daquele momento. É quando estava começando a se tornar realidade. E aí, eu comecei a estudar por conta própria, muita coisa ali para tentar. Tem até uma fotinha embaixo ali, eu com um quadro ali que eu estava ensinando um amigo meu e ao mesmo tempo já aprendendo algumas coisas. e aí eu tomei um choque muito grande. Eu fui na UFRJ na época e conversei com o físico de lá, um físico teórico e ele, assim, ele jogou com a realidade comigo, mas também isso me desanimou muito. Eu fiquei, assim, sem chão na época. Eu não tinha uma maturidade também para poder sair me arriscando assim, sem conhecer. Eu fui dependendo da opinião dos outros, da experiência dos outros e acabei me frustrando para caramba. e aí eu cheguei em um momento e falei, não, não quero saber, eu vou fazer, é isso que eu gosto, é isso que me deixa feliz, então eu vou estudar e vou levar isso para frente. E aí, uma forma até de me motivar, já que o resto pessoal estava fazendo o contrário, mas sem maldade alguma, mas tipo, me alertando. Então, eu escrevi essa carta para mim, realmente acreditando, falei, não, cara, não pode ser, leva isso para frente, sabe? E mesmo que não seja agora, tenta de novo depois. então, aí eu escrevi para mim e essa carta chegou num momento maravilhoso, chegou num momento chave, assim, porque foi quando eu terminei aquela, minha primeira graduação e eu recebi a proposta das bolsas, só que as bolsas que eu recebi foi uma atrás da outra. Então, assim, era já uma graduação, duas pós-graduações ao mesmo tempo, sabe? E assim, eu fiquei, será que eu vou dar conta disso, cara? Será que vai ficar assim, pô, mas tem um tempo que eu não vejo esse assunto? Será que vai ser muito difícil? Meu e-mail chegou lá, uma paradinha, o que é aquilo ali, cara? Cliquei, era eu falando comigo mesmo, ó, cai dentro, eu trabalhei para isso, eu estudei para isso, eu aproveito a oportunidade, cara, é incrível, é transcender o tempo ali, eu me senti numa viagem no tempo, cara, e aí eu falei, cara, chegou um Delorean, né, no seu e-mail, faltou isso, caraca, que sensacional, eu falei, é isso, cara, eu tenho que lembrar que é isso que eu quero, eu não tinha medo antes, não vou ter medo agora, e aí eu caí dentro, cara, e foi a melhor decisão que eu tomei, que show de bola, cara, que sensacional, muito legal, e quando você me contou, você me mostrou essa carta, me inspirou instantaneamente, cara, eu falei, meu, às vezes a gente se vê em alguns dilemas da vida, de que caminho seguir, e tem uma coisa que você falou aí, que nunca é tarde para tentar, né, nunca é tarde realmente para tentar, independente da idade, independente das circunstâncias, e a gente tem que arriscar, né, e eu falei, não, vou fazer a mesma coisa que o Rodolfo fez aqui, e eu quero que, chegando daqui a um ano, aquela mensagem me surpreenda também, assim como surpreendeu você, cara, muito legal, de verdade, aliás, recomendo a vocês aí, que estão acompanhando essa live, que façam isso, é o futureme.org, né, isso, futureme.org, muito legal, de verdade, show de bola, e aí, além desse futureme.org, você mandou para mim, algumas astrofotografias suas, vou mostrar aqui, a primeira delas, que é um Saturno bonito, onde você colocou aqui, telescópio, telescópio, refletor, Hoken, HI, 14900, ocular, 10 milímetros, uma Barlow 3X, e você usou um Moto G4 Plus, né, cara, muito legal a captura aí, dessa grande Saturno, né, é, cara, isso daí foi, foi minha última astrofotografia, eu tirei algumas hoje ainda, não, nem parei para ver, não parei para analisar ainda, eu vou trabalhar em cima delas, mas daí foi, eu comprei essa, essa nova Barlow, aí, eu queria testar, queria poder, né, investir um pouco mais ali na qualidade, e, eu tenho, eu vou fazer um melhor assim, um quadro, onde eu mostro ali, a evolução, né, das astrofotografias ali, desde o primeiro Saturno, que eu tirei ali com o refrator, pequenininho, o planeta ali, distante, desde a última, que é essa no caso, que você já consegue ver o anel direitinho, a divisória entre ele e o planeta, é, achei, pô, maneiro pra caramba, cara. Cara, muito legal, muito legal mesmo, cara, parabéns aí pelo seu registro, eu acho muito bonito a astrofotografia planetária, mas como eu não tenho ainda um, um querido telescópio, isso pra mim passa um pouco distante, né, com a lente de 500 milímetros, o máximo que eu vejo, é o alaranjado de Saturno. Aham, e, e, pode falar. É, aquelas fotos lá que, eu até te questionei essa última vez lá, né, que você tirou da, a galáxia de Andrômeda, aquilo é surreal, cara, cara, legal, né, a visão daquela, eu olhei aquilo, parei ali no meio do show ali, cara, dá pra iniciar, eu subi no palco, não é possível, cara, como é que é isso aqui, eu mandei mensagem na mesma hora, eu falei, foi você, cara, como é que isso é possível ali com essa, com câmera, é sensacional, cara, maravilhoso. A gente se surpreende, né, às vezes, com algumas coisas, deixa eu ver se eu consigo projetar aqui, a Andrômeda, eu acho que eu não vou conseguir, que aí eu mostro pro público aqui também, pro pessoal da live, que houve uma capturazinha, é, infelizmente, não, agora foi, foi, deixa eu ajustar a janela aqui, perfeito, então, esse foi o registro que eu fiz aí, tá meio desengonçado aqui, como sempre, né, eu sou o rei do desengonçamento do OBS, toda vez que eu tô transmitindo, mas esse é um registro da galáxia de Andrômeda, com uma 85 milímetros, foram 30 frames, acho que foram 30 frames de 40 segundos, cada um deles, é, com um Star Tracker, né, fazendo um acompanhamento, e é impressionante como é grande a galáxia de Andrômeda, a gente vê até alguns detalhes aí, da superfície, é, como aqui, a espiral, muito legal de verdade, tem até outra M110 aqui, aqui embaixo, mas, meu, muito legal que isso surpreende a gente, né, a gente acaba, na curiosidade, descobrindo muita coisa, que a gente não conhecia, né, e isso foi, uma das coisas que me surpreendeu, foi essa astrofoto aqui da, de Andrômeda, né, mas, cara, é muito legal, né, a astrofotografia por isso, a gente vai conhecendo cada vez mais regiões do céu, e eu acho que, até o fim da vida, a gente tem muita coisa pra descobrir, né, tem muito Deep Sky Object aí, pra, pra ser, observada, né, sim, cara, e, assim, é uma parada que não cansa, né, cara, você olha, às vezes, o mesmo objeto toda hora, e é surpreendente todas as vezes, exato, me canso, toda vez, pego o telescópio Saturno, 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 é o mesmo Saturno, não interessa, é legal pra caramba, tu não enjoa nunca, cara, é muito bom isso daí, e é muita coisa, eu, é, da máscara que no lugar onde eu moro, que é horrível o céu, eu nunca vi, é, uma galáxia com meu telescópio, nem nada, é, eu só tenho essa visão aqui, massa de aglomerado, de planeta, da lua, e aí, eu não me canso disso, cara, eu tenho uma limitação aqui, mas eu tô da hora, ela, ela tem um monte de pasta na aula, com a mesma, com o mesmo objeto, mas que não cansa, é sempre ele, 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 isso é legal pra caramba. É interessante também que você vai, traçando a sua evolução, nas capturas, né, desde a sua primeira, até o que você vai chegando, cada vez mais adiante, eu acho que isso é um negócio, extremamente importante, né, você, é, marcar, e registrar a sua trajetória, pra você ver, poxa, eu comecei, é, capturando aqui, era uma, era uma bolinha amarela só, depois eu comecei a perceber que tinha anéis, depois eu percebi o espaço entre os anéis e Saturno, ah, depois eu vi a divisão de Cassini, sei lá, e você vai chegando cada vez mais em, em resultados melhores, né, e eu acho que isso é muito gratificante, né, a gente vê, é, é como se fosse um caderno de caligrafia, né, a gente começa fazendo lá o garranchinho, depois vai ficando cada vez mais bonitinho, né, e aí você tem um registro bem legal, aqui, é, de alguns objetos do sistema solar, né, você tem Lua, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Alpha, e, Alpha Centauri A e B, né, e NGC 4755, que é a caixinha de joias, né, essa aqui, né, é a caixa de joias, cara, que legal, meu, isso aqui foi uma composição aí, juntando tudo, né, sim, aí foi algum dos últimos registros que eu tinha feito, e aí eu decidi, eu não conseguia postar individualmente, falei, não, isso aqui é uma família, até que todo mundo tem essa visão única aqui, você, sabe, eu pretendo ali fazer um sistema solar um pouco mais fiel, tá, pra chegar o meu filtrozinho ali, pra poder fazer uma observação do Sol, é, vou tentar ali pegar os outros planetas ali, Urano, Netuno, vou ver até onde esse telescópio aí ele vai, e aí eu vou tentar montar o, o sistema solar direitinho ali, vai faltar a Terra, vai ter Terra planista me xingando, falando que... Não, coloca a metade, né, só, a goiaba assim, legal, eu já ia falar pra você, cadê o Urano, Netuno, e cadê o planeta Plutão, né, é, tem gente achando que Plutão foi embora, né, no sistema solar, tem gente que, que acha que ele pegou as malas, se enfesou e meteu o pé, né, cara, eu tive uma conversa, desde que não foi mais planeta, sai fora, é mesmo, o pessoal acha que saiu mesmo do sistema solar? Acha, cara, é, falar assim, é, porra, mas dá pra ver Plutão, não sei o que, é, o outro vai responder, mas Plutão não tá mais no sistema solar, Plutão já não é a mais, eu não, gente, calma aí, só, só mudou a categoria, só mudou o nome, assim, Plutão ainda tá lá, onde o tempo esteve, só não chamamos mais ele, né, de planeta, planeta, mas tá lá quietinho, ninguém foi embora não. É que se fosse catalogar, manter Plutão como planeta, você teria que pegar um, de bacia, outros corpos celestes, sistema solar também, e transformar planeta, né? Ares, Ceres, Raume, Mac Mac, é muita coisa, dá muito trabalho, é mais fácil excluir um. É, exatamente, né, vamos ajustar o catálogo, que, pra ficar mais, é, correto possível aí, né? É, o time da reserva. Aí, eu tenho uma outra foto sua aqui, com, dois telescópios, você com a cara de mal aqui, com esse microfone maravilhoso, que você que me indicou, né? E o cenário aqui do, astrofísica de bolsa, né, cara? Mostra pro pessoal aí, ó, esse é o cenário lá. Cara, quanto elemento legal, hein? Muito show, É meu quarto, cara, meu quarto, tem muita doideira, cara, é um quarto pequenininho, mas tem informação pra caramba, só fica, fica doido, é morrer de ansiedade aqui dentro, é muita coisa. E eu tô vendo uma, uma lentezinha ali em cima, hein? A gente até falou antes da live, É uma lentezinha aqui em cima, hein, Aquela fake newsinha ali. Aquela lentezinha assim, né? É isso aí. Legal, e tem uma última foto sua aqui, que você mandou, é o logo do astrofísica de bolso, que é o projeto que você iniciou aí, show de bola. Conta um pouquinho pra gente, como que nasceu o astrofísica de bolso, de onde veio o teu estalo assim, pô, vou criar um canal no YouTube, e eu quero compartilhar esse meu conhecimento com as pessoas. Como que surgiu a idealização do astrofísica de bolso? Essa referência vai pegar aqui, a gente assistiu. eu vou chamar você pra fazer, ficou legal. Cara, a história do astrofísica de bolso, ela é muito doida, e ela assim, me traz uma quantidade de surpresas assim, todo dia. basicamente, quando aconteceu essa quarentena, e eu perdi o contato com o público, não podia dar mais aula, não podia mais frequentar, ou participar de palestra, nem nada, e fiquei só isolado no meu quarto, eu senti uma necessidade disso, Eu falei, cara, tem que falar com o pessoal aqui. Os meus shows tinham sido adiados, todos que eu tinha programado, acabou. Então, assim, minha vida ficou presa aqui. E eu preciso de me comunicar, já tinha pensado a ideia de canal no YouTube, eu já tenho outro, que é sobre música, onde eu boto minhas composições, boto meus shows lá, mas eu só deixei lá pra ter onde colocar mesmo. E aí, eu tentei com a minha namorada, fazer algum vídeo assim, falando, nossa, que horroroso. Eu não sabia falar com a câmera, totalmente ruim, aí eu a desanimei, desisti, aí ela me animou de novo, e a gente tentou. E por conta dessa quarentena, o pior que esteja sendo 2020, me possibilitou coisa pra caramba, cara. Então, eu falei, ah, não, vou tentar, vou ir de novo, de novo, de novo, chegou uma hora que ficou legal. Eu falei, tá lá, já tem alguma coisa. E aí, o pessoal elogiou, pediu mais, e aí eu, cara, é isso. Então, eu fui perdendo a vergonha, vergonha, isso tem um mês e meio, que eu comecei o canal. E agora, eu já tô conversando aqui contigo, sabe? Um mês e meio, isso era impensável, eu não teria nem essa estrutura psicológica pra estar aqui. Então, isso me evoluiu nesse aspecto. E, assim, quando eu tive a ideia pra poder fazer isso, eu não tinha uma pretensão, assim, Tipo, ah, eu quero monetizar o canal, eu quero ter tantos inscritos e tal. Eu falei, não, eu quero ter onde me comunicar. E aí, vai, tá caminhando pra 900 inscritos, né? Em um mês e meio, aí pra mim, isso era surreal. Eu não imaginava nunca que acontecesse isso. E foi me animando, cara, o ânimo da minha quarentena é esse canal. Então, assim, eu tô procurando investir mais. Hoje, eu te falei, né, que eu comprei uma câmera, uma câmera nova, pra melhorar a qualidade disso aí. Já comprei microfone. E o canal, ele abriu portas pra mim, que eu nunca iria imaginar. Eu vou agora, né, começar a lecionar um curso de astronomia e astrofísica na plataforma Ciência e Arte. E eles me conheceram através do canal, gostaram do trabalho, já me pediram isso. A gente fez um acordo, e ficou legal pra caramba, a gente vai estrear mês que vem. Eu recebi contato da prefeitura ali, de Cabo Frio, pra poder liberar meu conteúdo ali pro site deles, pro pessoal poder estudar. Eu sempre recebo alguma mensagem assim. E a mais recente, eu não sei o quanto eu posso falar sobre isso, então eu vou me limitar, entraram em contato comigo lá do México, um doutor em astrofísica, pra poder fazer parte de uma equipe, pra escrever um artigo pra uma revista. A revista Espaço Tempo Mediático. E aí, assim, o pessoal me conheceu assim, cara, isso me ligou, teve uma conexão surreal pra mim. Então, tem doutor lá no México, na Argentina, tem uma doutora aqui no Brasil, e ali eu tô fazendo parte do time agora, de pesquisa, pra escrever um artigo, e isso tudo por causa do canal, que começou um mês e meio. Então, todo dia que eu acordo assim, acontece uma surpresa diferente por causa disso, cara. É muito, muita doideira isso. Cara, muito legal, de verdade. Eu assisti alguns vídeos do seu canal, e curti pra caramba, curti a maneira com que você aborda. E, claro, você é um cara muito simpático, gente boa, e isso chama a atenção das pessoas. Então, você só tá colhendo os bons frutos aí. E é muito legal você ter iniciado, ter tido a iniciativa, né, de ir lá e criar o teu projeto, e não ter desistido disso, né. É muito difícil no começo você gravar vídeos e tudo mais, você fica meio desencontrado. Tem muita gente aqui que assiste vídeo meu no Astrospace, que me conheceu lá no canal Albert Lam Barros, que é um outro canal antigo meu, nesse canal, meus primeiros vídeos. Nossa, tô assim, ó. Hoje, você vai entender a importância do lado emocional na fotografia. Pô, mano, eu expressando emoção nenhuma. Entendeu? Eu tava morto, assim. E é engraçado, você vai aos poucos se sentindo mais à vontade, ficando mais tranquilo, né. Só que isso, eu acredito que você já tenha tranquilo, porque você é músico e já toca pra bastante pessoas aí, ouvirem seu som, né. Conta um pouquinho pra gente dessa, dessa sua carreira de músico aí também, cara. Ah, cara, a parte da música me ajudou pra caramba com isso mesmo, cara. Foi um, foi um elemento ali chave. É, eu comecei com a música tem uns 12 anos, né, que eu aprendi o primeiro instrumento, que foi a guitarra, e ali, né, eu desenvolvi, por lógico, o violão. Eu fui aprendendo depois por conta própria, pra teclado, piano, bateria, uma gaita ali, um contrabaixo, e aí eu fui fazendo por mim ali, porque era totalmente, é, pra me satisfazer, né, porque eu achava legal pra caramba. É, eu cresci ali, em motoclube, né, sempre ouvindo, é, as mesmas músicas que meu pai ouvia, né, então, eu até brinco, eu falo, quando era criança, o pessoal ouvia ali, né, é, hoje ouve Galinha Pintadinha, e eu ouvia Raul Seixa, Beatle, quando era pequeno ali, com o meu pai. O cara acordava com Born To Be Wild, né? É, era isso. To be a running. E aí eu fui, eu fui curtindo essa, essa área, e fui me aprimorando, e aí, só, como eu falei, tem 12 anos, eu tive algumas bandas, aquelas bandinhas de garagem, e só recentemente, acho que foi em 2017, é, de 2016 pra 2017, eu tive uns perrengues na minha vida, assim, que me deixou bem na bad, e a bad é um prato cheio pro músico, né, cara? Aí eu comecei a compor música que nem doido, hoje eu tenho, acho que, mais de 40 músicas, assim, compostas, e aí, como era algo que era emocional, eu, e é quase um diário pra mim, e poderia ajudar outras pessoas, é, eu falei, cara, eu vou passar isso daqui a limpo, e eu quero gravar, só que eu não cantava, a minha voz é uma porcaria, eu falava, não vai ficar legal, e eu também não quero que os outros cantem, porque eu quero, é a minha emoção, pô, eu quero recitar isso, e aí eu comecei, cara, um perrengue aqui, todos os dias, treinando, 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 até que eu achei que tava aceitável, o pessoal aprovou, eu fui lá, gravei meu primeiro álbum, posteriormente gravei meu segundo também, e lancei na internet, e aí teve até um feedbackzinho legal, e aí eu me animei de vez, falei, cara, vou levar isso daqui pra fora, comecei a fazer meus shows também, aí comecei com um pucuzinho pequeno, também com a mão suando, tremendo ali, sabe, aquela pressão enorme, me acostumei também, hoje, se eu tiver que subir no Rock in Rio, eu vou, caramba, que legal, cara, isso é muito da hora, a ideia, inclusive, e aí eu faço meus shows aí, cara, por todo que é canto aqui, os motoclubes, festa, eu, agora que tá voltando um pouquinho mais, assim, a ideia de trabalhar com a música, né, porque depois da quarentena, tudo parou, né, aí eu pude me dedicar também, na ciência, foi legal isso, e aos pouquinhos a gente vai voltando, assim, a trabalhar com isso, aí eu tô, tô trazendo algumas novidades futuramente. Legal, cara, parabéns, né, acima de qualquer coisa aí, porque são muitas coisas que você consegue gerenciar aí, admiro muito essa logística, eu parabenizo a você aí, pela sua, seu multitasking, né, de conseguir controlar todas essas atividades, e todas essas coisas, cara, eu acho isso fenomenal, e conseguir conciliar tantas coisas ao mesmo tempo, é um verdadeiro desafio, né, então, parabéns. Pô, valeu, cara, mas o importante é que a gente tá fazendo tudo que a gente gosta, né, cara, isso não é trabalho, né, a gente diverte fazendo isso, é uma coisa que faz um retorno muito bom. Exatamente, o legal é isso, né, você fazer uma coisa que te traga um sentimento ali, de que, pô, eu tô curtindo o que eu tô fazendo, tô fazendo uma parada que eu gosto, né, eu acho que o que você faz com astrofísica de bolso, é o astrospace pra mim, né, é muito legal isso, a sensação que a gente acaba tendo. E, cara, é, eu estou abrindo aqui o espaço, pra você falar a respeito dos seus projetos, fique à vontade, estamos chegando nos, finalmente, isso aí já da, da nossa live, então, cara, fique à vontade, o espaço é seu aí, pra dizer o que você quiser. Tá bom, é, eu tenho falado aqui ultimamente, é que os planos da, que eu tive, assim, pra minha vida, é, eu perdi a mão, agora eu tô deixando, assim, a maré me levar, eu tenho aqueles meus objetivos, eu dou o melhor de mim a cada dia, pra poder colher sempre o melhor, né, mas, é, eu tô na mão do destino, e muita coisa tem acontecido que tá me levando com ele, e, assim, o que eu tô procurando agora, além de, o que me transformou, né, esse canal, né, é investir nele, a partir de agora, de verdade, então, ali eu tô fazendo aqui um projeto de divulgação, assim, pra tentar conseguir, mais inscritos, né, é, eu quero conseguir chegar a mil inscritos agora, pra poder ter algumas ferramentas ao meu favor, né, vai conseguir, vai conseguir, e eu conseguir, é, fazer, ter a mesma evolução, né, que você teve, cara, um dia, poder ter um reconhecimento legal, é, poder fazer entrevista com outras pessoas também, poder fazer projetos de verdade, trazer aquilo, né, pras pessoas, cara, eu agora só tenho esse desejo de trabalhar com o público, é, mudar a vida das pessoas com a informação, é, eu espero que o curso que eu faça, que eu vou, é, lecionar agora, dê bons resultados, cara, que saia pessoas satisfeitas disso, que, esteja tudo certo, estou aberto a novos convites, pra, é, fazer qualquer tipo de experiência nessa área aí, porque, é legal pra caramba, tem, uma, uma recompensa, cara, no final disso tudo, assim, que, não é dinheiro, né, nada disso, né, cara, verdade, que está muito além, e agora, cara, eu me empolguei, e eu, eu devo isso, né, às pessoas, né, cara, se não fosse, né, os inscritos, se não fosse ali, os elogios que eu recebi, eu, eu não teria ânimo pra continuar, né, eu tive um vídeo no meu canal, que eu estava ensinando como fazer um telescópico material caseiro, e o vídeo simplesmente foi excluído do meu canal, e era o vídeo que eu tinha mais, estava mais animado, as visualizações do meu canal ainda são muito poucas, só que esse vídeo tinha atingido, assim, mil visualizações, rapidamente, de um dia pro outro, foi até no dia dos namorados, e eu estava muito feliz, cara, eu ficava toda hora atualizando aquilo lá, atualizava, atualizava, chegou no dia que eu atualizei, o vídeo estava indisponível, e dizendo que tinha sido excluído pelo autor do vídeo, ou seja, eu, então eu não sei se aquilo foi hacker, não sei o que foi, que estranho, mas aquilo me deixou muito mal, muito mal, e aí eu não sabia ali o que fazer, não sabia se isso ia acontecer, de novo, mas aí eu respirei fundo, postei o vídeo de novo, e expliquei a situação pro pessoal, pô, gente, excluíram o vídeo, quem puder, né, dar uma assistida lá, quem puder compartilhar, e cara, muita gente me ajudou, muita gente, que legal, cara, então, de um dia pro outro, eu tinha conseguido mil inscritos, e estava muito feliz, depois que eu perdi o vídeo, que eu upei de novo, eu ganhei dois mil visualizações, de um dia pro outro, então dobrou, então assim, foi as pessoas, cara, os caras viram ali, e me ajudaram de verdade, o crescimento que o canal teve, pra mim, é grande pra caramba, então assim, eu vi que eu fui recebido, de braços abertos pra esse e-mail, e eu pretendo, cara, trazer todo, e o melhor resultado possível, cara, pretendo estar ajudando ali, isso daí me mexeu, assim, é uma maneira que me melhorou, como ser humano, cara, você ter esse contato com as pessoas, cara, isso é demais, eu tava, eu tava desanimado, cara, uma época, esse negócio da quarentena, eu tava, assim, achando, é, sempre vendo o lado ruim, da humanidade, sabe, o bom, sabe, o caminho que a gente tava tomando, era época de fama, de terra plana, né, agora parou um pouco, não sossegou isso, e eu falei, cara, as pessoas ali, não querem saber, cara, disso, sabe, eu tô, que me matando de estudar, eu quero ter esse contato, mas ninguém quer saber não, cara. Tipo, tem um movimento de desinformação muito grande, né, tipo, ou da informação, a informação que eu quero ouvir, não a que é a verdade, né. Sim, então eu estudava, eu via, esses cientistas, né, que eu tenho no quadro ali de fundo do Astrofísica de Bolsa, como um exemplo, é, e, sendo tirado por idiota, cara, por outras pessoas, sabe, é, que tava enfatizando essas coisas ruins, aí eu falei, cara, isso só vai melhorar quando tiver um contraponto pesado, cara, quando tiver cientistas ali fazendo, é, sabe, esse favor, cara, eu quero fazer parte disso, porque futuramente, eu não, eu nunca fui aquele cara, tipo, pô, eu quero ganhar o Nobel, eu quero dar o próximo passo, eu quero dar o seu próximo Einstein, o Steve Hawking, nunca fui assim, sempre fui pé no chão, e aí, cara, eu sei que eu não vou mudar o mundo, mas o mundo das pessoas individualmente, que eu puder interferir de maneira, positiva, ou que eu puder ajudar as pessoas, e mudar essa perspectiva, trazer mais informação pra elas, eu vou fazer, cara, isso daí pra mim, muito nobre, é o mais importante, isso tem acontecido, e eu tenho visto isso acontecer, é, e pra mim, isso assim, é incrível, cara, a gratidão, é, e eu aprendo, cara, também, pra caramba, fazendo isso, exato, então, o objetivo total é esse, cara, e aquilo, né, você tem que estudar mais, é, sobre aquele tema, você sempre vai estudando mais sobre o tema que você vai falar, né, então, você cada vez mais está aprendendo sobre o que você está falando, né, e aí, você passa adiante, a pessoa que assiste fala, pô, vou contar pra minha mãe, vou contar pro meu irmãozinho, pra minha irmã, sei lá, e a pessoa também fala, pô, deixa eu ver se eu vou, se é isso mesmo, e alguns, né, pesquisam ali, vão buscando atrás, é muito legal, é, realmente, é algo que muda as pessoas, né, eu tenho um retorno tão grande e positivo das pessoas aqui no Astrospace, de todo mundo, é, de que estão conseguindo fazer as primeiras fotos, estão conhecendo o céu, eu tenho certeza que é o mesmo sentimento que você tem, quando alguém te agradece por ter entendido sobre algum tema mais complexo, de uma maneira mais simples, né, aliás, antes de a gente fechar tudo, você fez um vídeo aí, essa semana, sobre, é, qual o planeta mais próximo da, da Terra, que não é Vênus, nem Marte, né, e aí, rolou uns, uns hate aí, né, conta pra gente. Sempre tem isso, né, cara, é, eu tava esperando a hora que fosse acontecer isso, é, eu falei contigo, né, antes da gravação, o meu objetivo era aparecer na live de algum terraplanista, algum react lá, pra, o cara me esculachando, falando mal de mim, senão que eu tô fazendo um bom trabalho, terraplanista me xingando é o que eu quero, é o meu feedback. e aí, é, eu botei lá, né, eu expliquei a mecânicazinha lá das órbitas, né, que, as elipses, como elas mudam, né, você não tem uma simetria, né, entre esses, esses objetos, pô, Vênus e Terra, tá essa distância, mas não tá sempre, cara, uma hora, Vênus tá lá do outro lado do Sol, a Terra tá aqui, e o planeta que se mantém mais próximo, pelo maior período de tempo, é Mercúrio, né, cara, e ela explica um pouco melhor, mostra a simulação, e aí, já teve gente falando que eu era um enganador, que eu era um safado ali, caramba, aí eu fui, cara, eu respondi da maneira mais simples, e eu acho que competente que eu conseguiria, eu falei, tá bom, eu sou um enganador, e peguei uns 10 links, de artigos e matéria, que diziam, que eu não observei isso, sabe, eu estudei isso, então eu peguei um monte desses artigos, links e links, postei lá, e falei, então tá, cara, então eu sou um enganador, realmente, essa é a minha opinião, Mercúrio está mais bravo, que essa é a minha opinião, não é opinião, pô, então tá aqui, cara, então lê aqui tudo isso aqui, que eu tive que ler, pra poder falar, pra poder passar, pô, eu li pra caramba, cara, eu tentei estudar aquilo ali, pra poder trazer aquele único vídeo de informação, aí o cara me chama de enganador, e ignora todo o resto, foi a minha opinião, pô, mas eu penso assim, que tem gente que tá muito frustrada, e fala, meu, deixa eu achar algum conteúdo aqui, pra eu descarregar a minha raiva, e outra, a gente tá num momento também, de tudo muito aflorado, por conta desse momento aí, de pandemia e tudo mais, então, eu sempre tento olhar por essa ótica, né, falar, mano, não é possível, não é possível, tá tudo aí, né, eu não tô opinando, né, eu não peguei uma sonda e tirei uma foto, falei, olha, eu acho que, que Mercúrio gira mais rápido ali, e tá mais tempo, eu acho, não, não, não é assim, né, não é assim, às vezes a gente trabalha com informação ali, cara, antiga demais, cara, tipo, trabalhar com relatividade geral de Albert Einstein, e gente achando que isso é questão de opinião hoje, não é, cara, não, mas isso é o que Einstein achava, né, era a opinião dele, era a opinião dele, a minha não é essa, eu sou, você tem que me respeitar, a opinião de Einstein era dessa maneira, eu vejo de maneira diferente, então respeita, pô, e o método científico, cadê, onde vai, onde fica, É, cara, daí é tudo jogado fora, ninguém ia saber, Ai, caramba, mas é isso aí, cara, eu gostaria de agradecer você profundamente por essa entrevista, por essa conversa, foi um bate-papo muito, muito legal, muito produtivo, eu curti pra caramba aqui, tenho certeza que todo mundo aí que tá acompanhando também curtiu pra caramba, então gente, de verdade, tá todos os links aqui do canal do Rodolfo, então vocês acessem lá, se inscrevam no canal, vamos fazer o canal dele bombar aí, que tem muito conteúdo rico, de grande importância, muito valioso, e eu tenho certeza que em breve aí você tá bombando mais ainda, cara, trabalho maravilhoso, parabéns aí, não desista, e logo, logo chega a minha carta do futuro também, pra me motivar aí a ir adiante, muito legal, cara, de verdade. Não, cara, pô, com certeza, e eu agradeço pra caramba, cara, por essa oportunidade de estar aqui, você viu quanto eu tava nervoso, né, depois do convite, de poder fazer esse vídeo, mas acho que eu me saí um pouco bem, foi ótimo aí. E, cara, isso aí é um degrau pra mim que é surpreendente, eu tenho uma agendazinha, onde eu anoto as coisas que têm acontecido comigo, assim, tipo, com certeza essa entrevista tá lá, cara, eu botei lá, que honra, pra quem não sabe, eu já era inscrito no seu canal, cara, eu já te acompanhava, eu já te assistia, eu ficava vendo, aí, aconteceu, né, da gente se esbarrar no Facebook, trocar uma ideia e olhar lá, eu falei, cara, é esse cara aqui? Tipo, eu me senti conversando com um cara famoso, assim, tipo, um astro pop ali, eu, caraca, cara, tô passando com ele, mostrei pra minha namorada só com quem eu tô falando aqui, ó, aí, quando você falou comigo, pô, cara, vamos ver alguma coisa pra gente fazer, aí, cara, pipoquei aqui de felicidade, contei pra todo mundo, fiz aquela pontinha, né, cara, aquele seu vídeo lá do cometa, foi legal pra caramba, a gente conversa quase todo dia, né, cara, no off ali, né, cara, a gente já troca uma ideia, já, é, às vezes as pessoas acham que a gente é meio inacessível, né, a comunidade tá crescendo, graças a Deus, aí, tá tudo dando muito certo, tô muito feliz com isso, mas, se vocês precisarem falar comigo, gente, chama no direct, quem já me chamou no direct, que tá vendo a live aí, seja em qualquer momento, vocês sabem que eu respondo, que eu interajo, eu gosto de conversar, eu não tenho nenhum problema com isso, então, me chamem, quer falar comigo? Chama o tio, vamos interagir, igual o Rodolfo fez aqui, a gente trocou uma ideia legal, sempre conversa aí, sobre algumas coisas, muito show de bolas, ele faz grandes colaborações, igual no vídeo do Newise, ele fez um grande adendo lá, então, é isso, a gente tá aí pra se ajudar sempre, né, e tornar cada vez mais essa comunidade fortalecida, sempre trabalhando em prol da informação, do fato, né, e menos da minha opinião, em cima de algumas coisas que são factuais também, mas também é bom a gente ter a nossa pitada de opinião, aonde ela cabe, né? É verdade, cara, é, pô, isso é incrível, e eu deixo aberto também, a todo meio de comunicação comigo, cara, eu tenho a página, tem grupo, tem canal da Astrofísica de Bolso, tem o meu Facebook pessoal, Rodolfo Matos, e tem gente que, eu não sei de onde surge, mas tem com o meu WhatsApp, aparece um monte de contato lá, que eu nunca vi, de todo canto, me faz uma pergunta, eu respondo, não tem problema não, até salvo lá, fulano aqui, às vezes até bota uma observação do lado, para não esquecer quem é, e fica lá, cara, a gente vai conversando, conversando, trocando ideia, é isso aí, é assim, com certeza, show de bola, então, cara, muitíssimo obrigado novamente pela sua presença, tenho certeza aí que, Astrofísica de Bolso, sua carreira, sua trajetória aí na divulgação, já é um sucesso, né, e será ainda mais e mais de sucesso, tenho certeza, e a todos os inscritos aqui, todo mundo que está acompanhando a live, muitíssimo obrigado pela sua participação aí, você é o foco, né, de todo esse trabalho do Astro Space, do Astrofísica de Bolso, é justamente trazer cada vez mais coisas, que vão agregar na vida de vocês, de tornar as coisas cada vez mais legais, de trazer uma curiosidade que você não sabia, de trazer um hobby que você não conhecia, de trazer uma carreira, ou uma transformação de vida que você não esperava também, igual aconteceu até comigo, com o Aberlan, e tem acontecido com o Rodolfo aí também, né, muito legal, obrigado mesmo, viu Rodolfo, de coração. Eu que agradeço ao Aberlan, foi show de bola, cara, até a próxima. Valeu, com certeza, muito obrigado a você que assistiu até aqui, você que acompanhou o podcast, acompanha aqui no youtube.com barra Astro Space, e é isso aí, um grandissíssimo abraço astronômico do tio Belan, e valeu. E aí, Obrigado.